Dos dois lados, união e muita confiança na vitória no segundo jogo decisivo do Campeonato Feminino de Basquete. A primeira partida foi vencida pelas meninas do Delta e foi só o jogo começar que ficou claro que a história parecia se repetir. Porque o Delta estava mais seguro no jogo e perdia muitas cobranças de falta, é verdade, mas compensava nas jogadas bem finalizadas. Já o Opala não furava o bloqueio do Delta e pouco pontuava, tanto que a primeira etapa terminou em 10x3 para o Delta. No segundo período do jogo, o Opala até tentou esboçar uma reação com as jogadas da Karol e da Melo, mas a diferença se ampliou ainda mais, fechando o período em 27x13 para o Delta. Já na terceira e na quarta etapa, o Delta só administrou o resultado e se aproveitou das cobranças de falta não convertidas em cestas pelo Opala. O terceiro período terminou em 38x21 e o quarto em 60x29. As meninas do Delta sagraram-se assim campeãs do Campeonato Feminino de Basquete. Tivemos muitas dificuldades no começo do ano por questão de não ter espaço para a gente poder treinar, fazer nosso trabalho, mas mesmo assim a gente conseguiu superar todas as dificuldades, as adversidades, treinamos muito forte, muito, muito forte mesmo. A gente estava muito confiante e veio preparado para vir buscar esse troféu de campeão hoje. A vitória e a Keila foram os destaques da partida com o maior número de cestas feitas na final. Levamos nosso primeiro título para o Delta. Estamos muito felizes, essa vitória é muito importante para o nosso time. Vêm outros jogos, vamos continuar batalhando e não vamos desistir. A gente é um time relativamente novo, é um projeto novo que vem sendo formado esse ano ainda. A gente pretende continuar competindo, inclusive temos campeonatos marcados para o próximo mês. A gente está em busca de fazer o basquete aqui em Terezinha crescer, especialmente o feminino, que é um nicho muito pequeno, mas a gente quer muito que cresça e que tenha mais competições cada vez mais. A Keila, né, Sagros também, foi uma das maiores pontuadoras da partida e foi a MVP da competição, né, melhor jogadora da competição. Ela é a responsável por ser a cabeça, por credenciar o jogo, ela que arma todas as jogadas, né. E tem uma característica bem específica que é o arremesso de três, o que fez com que a gente conseguisse abrir o placar. A vitória tem como ponto forte o contra-ataque, o jogo mais próximo do garrafão. E assim, foram dois jogadores de destaque, a equipe como um todo, mas elas foram muito fundamentais para a gente conseguir isso na competição.